Algumas das novidades do mercado de cosméticos apresentadas em São Paulo. A vaidade é natural, mas quando o visual precisa daquela ajuda, eles entram em ação. Hoje, sem a ajuda de um produto, não dá pra ficar bonita. Porque, ah, preciso sempre de um batom, de uma maquiagem, de uma pele saudável. Em São Paulo, um congresso do setor apresenta as novidades do mercado dos cosméticos. Fórmulas modernas da beleza. Um creme para o rosto em forma de comprimido. Um pouco de água e ele vira uma pasta, que promete ser o fim de rugas e manchas no rosto. É uma maneira muito mais prática de você estar guardando, mantendo ele em algum local, né? Porque, às vezes, o creme abre, escorrega, derrama. Os chicletes parecem comuns, de tutifruti, canela, hortelã, mas com um ingrediente especial, silícios orgânicos. Vai promover melhora na sua pele, nas unhas e na textura do cabelo. E a luta contra as inimigas número um das mulheres também ganhou um novo aliado. Este comprimido anticelurite pode ser invenido ou dissolvido na água da banheira. Vai penetrar na pele, estimular o metabolismo celular, aumentando a queima da gordura. E para os temidos cabelos brancos, também tem remédio. Essas cápsulas previnem o aparecimento dos fios indesejados, não é só uma defesa. Esse de cabelo branco, são coisas revolucionárias, que vão, estão chegando aí para estar. Você vai comprar? Com certeza. Você já pensou em lavar os cabelos sem uma gota d'água? Pois é, a tecnologia traz agora o shampoo em pó, que tira a oleosidade, as impurezas dos fios, numa lavagem a seco. Novidades que em um ano chegarão a farmácia de pensaria, e que não passam de um ritual de beleza. E a vontade de ficar mais poderosa. Fica mesmo? Fica. A gente se sente muito melhor, muito bem. E veja logo mais...